Fala galera, beleza? Estamos aqui com o Baldus Gate 3 e hoje eu vou mostrar pra vocês o melhor lugar pra pegar dinheiro e equipamento em nível baixo, assim, no K2N, começou o jogo, já vai direto lá que é garantido. Então pessoal, estamos aqui, olha só, que é, vou abrir um mapinha aqui pra vocês, é aqui, aqui tá o santuário, é aqui pro lado, é lá onde tem aquela quest dos paladinos e onde a gente acha a Kalak, aqui é até o marcador da quest da Kalak. A gente pega a quest dela com o Will ou com o paladino aqui, tá, que ele pede pra caçar ela, porque com quem te falar primeiro vai aparecer a quest, tá. Então é esse esquema aqui, olha, que eu falo com os paladinos de Tirp, onde a gente pede pra caçar ela ou o Will, pra qualquer um dos casos. Mas o segredo é esse aqui, olha, a gente tem que ir aqui onde ela tá, no caminho, tá. Uma coisa importante, não vá pra essas bandas aqui onde tem os Gnall, que no nível baixo os Gnall são fortes demais, tá. Então, eu tô aqui no nível 3, mas essa, essa flechazinha aqui dá pra pegar assim que entrou. Entrou no santuário, falou com o Will, já vai aparecer aqui o ícone dela, tá. Aí é só vir até aqui pra fazer essa, essa, essa dica, no caso, né, porque não, não tem nenhum risco, tá. Não tem combate, não tem risco de morrer. Quer dizer, tem, mas eu vou dar as dicas pra tomar cuidado. Ah, agora eu entendi! Tá, primeiro a gente vai vir aqui, ó, é, o objetivo é catar trecos, né, de dinheiro. Então aqui, ó, eu já pego o carinha. E é uma coisa importante, olha só, tem gente morta, isso é uma dica de foto dos Gnall 3, né. Tem gente morta, liga o alt, tá. Anda com o alt apertado. Olha aí, ó, chave do exator, tá. Por que que é importante essa chave, que é pra que a gente vai abrir a porta. E sem apertar o alt, é difícil de enxergar essa bendita chave aqui, olha que é jovem, né. Então no alt, vai essa dica aqui, ó, tá. De longe já aparece, ó, tá. Então, pegamos a chave. Beleza? Se seguir reto aqui, vai estar a carlapis, mas nós não queremos falar com ela agora no objetivo. Mercado RPG, onde a sua aventura começa. Utilize o link que está na descrição para garantir o seu desconto. Ó, então dá pra explorar legal essa deixarada morta aqui. Isso aqui dá pra fazer pressão, com essas orelhinhas original. A gente vem aqui, ó, tem muita caixa pra abrir, pra pegar coisa, tá. Suprimento, não tem isso, ah, suprimento, mas vale algum dinheiro, tá. Então, onde a gente vem farmar. Mas eu vou pular essas coisas aqui pra mostrar o que é importante, tá. Dá pra pegar tudo desse corpo. Vindo pra cá nesse cantão vai ter aqueles buracos pra cavar. Aí nós vamos entrar aqui e vamos pegar a quest. Ou não, tá. É, 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 entidade, não importa. Mas esse caboclo aqui vai falar com o nosso. Agora, tá. não importa se tu pega a questão não mas não dá pra tentar pegar o dinheiro dele mas o importante é isso aqui eles não se importam que tu abra o bagulho então a gente vai abrir olha só aí a gente entra aqui né beleza e claro abrir baúzinho né padrãozinho de metade do jogo fica abrindo baú ó tá beleza bom aí a gente tem que vir aqui né aí vai tá fechado eu acho que não tá vendo tá aberto tá mas já vamos lá do lado de lá beleza ali do lado de lá vai ter que vir aqui Beleza Beleza então novamente vamos descender essas paradas tá bom tridente se a gente quiser dominar os sete mares coisa pra pegar livro tá mas o dinheiro aqui tá ó barra de prata barra de bronze essas garrafas não vão pegar mas dessas garrafas aqui dá pra vender tem uma garrafa, vale 5 peças de ouro, é ótimo, tem aí garrafa, aqui o que tem, faz com que eles possam vazio, jarro de vinho, garrafa, e aqui a gente tem esse buracão vazio maluco aqui, que a gente não consegue vir, mas que obviamente não ia estar esse bagulho vazio aqui à toa, então, aqui qual é o segredo, eu tenho que agrupar, porque tem um ladinho para a preferência, uma tocha, essa tocha está aí, para o astalho, no astalho, e os atos, tá, tudo de bom, aí eu vou vim comprar uma aqui, para você poder juntar, e sente-se aqui, olha minha filha, e o Gale veio para cá, os dois estagarela, não conseguem ficar quieto, beleza, ó, aí, ah, ele deu o que a gente queria, é que tem muita coisa para pegar, mas novamente tem a garrafa, aí ó, o que nós achamos, vamos desarmar, tá, é importante, tá, lembrem-se de desagrupar eles, para eles ficarem sentados ali, tá, simplesmente seguir, vai fechar a foto, tá, então lembrem-se disso feito, agora é só, e aqui é tipo, é o arsenal mesmo, tá, olha só, ó, melmo, par de luva, escudo, espada larga, outra, outro, lá, pedra preciosa, mais poção, com a poção ali de boa, um livro de uma coisa, aqui, uma peça, um baúzão, um louco, uns 115 gold, acendi a vela aqui, vamos ver nos vasos aqui, uma coisa, os vasos chineses, não tem nada, para com essa porra, ok, ó, na mesinha, outra espada larga, um machadão, bom para calar, é aqui, ó, uma moedinha, sem ventocha, um colar, outra moedinha, poção de cura maior, poção de cura, uma luva mágica, ó, ah, casar de juramento, você ganha heroísmo, então, ó, para quem tiver aí um paladino, ó, já, uma luquinha boa, outra espada aqui, ó, nem tinha visto, ó, ó, aqui, escudo reforçado ali atrás, mais ouro, ó, o alt aqui nos ajuda, né, como sempre, vamos ver aqui dentro de cima, nada, nesse baú, nada, nada, então, ó, ó, o vazio, 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 pegamos tudo, né, e é isso aí, pessoal, olha quanta coisa pegamos, eu nem vi o total aqui, ó, mas olha só, essa luva aqui, 110 peças de ouro, poção da velocidade, é muito boa essa porção, consegue dar mais ataques, 85 peças de ouro, machado, dá um D12, para usar no, em guerreiro, ou na carlac, que é barba, espada larga, 65, ó, muita grana, ó, espada larga, 65, tem dois tipos de espada larga, 26, 26 menos 1, por causa da força dele aqui, mas enfim, olha lá, muita coisa boa, nem vi quanto deu no total, mas vocês viram aí, tem mais coisa com ele, ó, tem gote de prata, tem gote de bronze, muita coisa boa aí, muito dinheirinho nesse local, ó, aí, claro, quando a gente for embora, as mulheres vão levantar e a porta vai deixar nele, ó, não, calma, já até levantou nele, e aí é só voltar pra lá, e os camaradas lá não vão considerar que é roubo, né, porque eles não estavam se importando com esse porão. Então é isso, pessoal, quem gostou dessa dica, não se esqueça de compartilhar com os amigos, que também jogam Baldur's Gate 3, deixar um like no vídeo, se inscrever no canal e falou! Tchau, tchau, tchau!